Se a guerra da Ucrânia Acaba, a Ucrânia vai entrar na outra Depende do que sobrar da Ucrânia Depende do que sobrar da Ucrânia Depende do que sobrar da Ucrânia, gente Vai depender muito disso Vai depender muito disso aí Vocês tem que meter uma coisa na cabeça, gente Aquela região que o Putin tomou da Ucrânia É como se você invadisse o Brasil E tomasse, vai, Rio Grande do Sul, Paraná Santa Catarina e São Paulo Levou o grosso Levou o filé Ó, ó Ó o que o Fábio Monteiro tá falando Se não me engano Uma das condições do Putin Eles vão acabar Ó, Fábio, você agora foi na Te dá uma gaivota azul aqui Você foi no fulcro da coisa O Putin quer estraçalhar o exército da Ucrânia Já fizeram isso uma vez Em maio Você falou isso aqui Que em maio eles estraçalharam o exército da Ucrânia Torna a dizer Eles estraçalharam A OTAN deu outra E ele vai estraçalhar de novo É Exatamente O jovem americano tá preocupado com opioide O europeu preocupado com passeato E o chinês com tecnologia e ciência Olha, vocês vão ver Vocês que são mais jovens Vocês vão ver um mundo muito louco, cara É muito louco o que vem por aí O Japão tem saída Eu não acho O Japão, na hora que os Estados Unidos Se arrombar Chinês, norte-coreanos e russos Vão cobrar a fatura O Japão tem muita Tem muita dívida Tá devendo o Japão, cara O Japão tá devendo Pra aquela turma ali Opa Tá devendo Eu não acho que tem futuro mais Exatamente Já está estraçalhando Olha só o Bakhmut É, gente A gente fala as coisas Eu vim falando disso aí há meses Não, Jadenilto Mas eu nem falo Ó, eu vou contar a história pra você Jadenilto Já que você gosta de F-36 Deixa eu te contar a história Deixa eu contar a história pra vocês Os Estados Unidos A marinha Os fuzileiros A aviação Militar Eles têm uma Uma preocupação muito grande Com acidente aeronáutico Sempre tiveram Porque os índices são altos Os índices são altos E aí Eles tinham uma coisa Chamada Mishab Class A Mishab, né Acidente Classe A Que era uma coisa assim Na faixa de não sei quantos milhões de dólares O que é um classe A? Classe A é aquele acidente Que o meio deu baixa O classe A é Deu baixa Não tem mal o que fazer É Ressalva A gente chama de ressalva Na marinha Eles Estavam Começou a ter tanto acidente Com o F-35 E tão caro Que eles precisaram mudar A tabela do classe A Porque senão tudo ia dar classe A Tudo ia dar classe A Eles precisaram mudar Essa tabela Engraçada as coisas Quer ver como é que Vocês são engraçados Vocês me obrigam a estudar, né Ontem eu arquivei essa matéria Porque o meu A minha O meu Desktop aqui Fica com 40 guias abertas E eu arquivei aquela de ontem Falei Ah, não tá precisando Mas vou arquivar isso aqui Puts, mano Deu outra Acabei de arquivar Ela surgiu isso aí O problema deles é esse É O cara fica o dia inteiro Falando Na A Sônia Falando de salto alto Da herança opressora Porque você tem Você Se você for gay Você tem condições especiais Se você for não branco Você tem condições especiais E não vão fazer manutenção Não vão falar nada É, Caio No começo O F-16 Deu bastante acidente Foi reparado Mas você tem que olhar Que naquela época Era outra aviação, né Era outra aviação